Olá, você já imaginou tocar um negócio sem hierarquia ou patrão com todo mundo cooperando, um processo democrático de decisão em que todos são responsáveis pelo que fazem no grupo? Esse mecanismo é usado em muitas cooperativas e bancos comunitários aqui no Brasil e é conhecido como economia solidária. Em 2011, o Ministério do Trabalho investiu 53 milhões de reais em convênios para o desenvolvimento de empreendimentos solidários. Até junho deste ano, foram mais de 30 milhões. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Conosco aqui no estúdio, Paul Singer, secretário nacional de economia solidária do Ministério do Trabalho. Tudo bem, secretário? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Meu prazer também. Bom, para a gente começar, geração de trabalho e renda sem patrão. Essa realidade existe e é viável. Perfeitamente. É viável sem... Assim como muitas pessoas que são autônomos, que trabalham sozinhos ou trabalham com a família, existem as cooperativas ou agrupamentos de produção que são pessoas que se associam para trabalhar juntos. E eu queria que o senhor desse mais exemplos, né? Em que atividades é possível a gente aplicar a economia solidária? Há em todas. Não há praticamente limite. Para dar exemplos concretos da realidade, algumas das maiores metalúrgicas do Brasil hoje são cooperativas dos antigos empregados. As empresas quebraram e os empregados se organizaram em cooperativas e assumiram essas empresas e as recuperaram em prazo relativamente curto, seis meses. E hoje já faz anos que eles estão trabalham assim. Então é um mecanismo que vale para grandes e para pequenos e também para grandes. Sim. Pequenas empresas, há muitas. Há empreendimentos, por exemplo, de criadores produtores de abelhas, produtores de mel, aprópolis. Tem muita cooperativa de pequenos agricultores, agricultores familiares. Há muito cooperativismo também nos artesãos e artesãs, principalmente artesãs, mulheres. Fazem todo tipo de artesanato em cooperativa. Mas há muitos. É difícil imaginar algum lugar em que não se possa fazer isso, ou seja, uma atividade autônoma associada. No caso dos grandes empreendimentos, a maioria dos casos é quando a empresa quebra e os trabalhadores assumem o controle. É isso? Eu acho que sim. Na maior parte dos casos, a origem costuma ser essa. As outras que não têm essa origem são, em geral, não dá para dizer todas, uma associação de pessoas que ficou à margem. Perderam o emprego, o empreendimento fechou, eles foram despedidos, não tem muita chance de conseguir um outro emprego igual. Então, se associam e trabalham juntos. E a experiência mostra que tem dado certo. Ah, sim. Uma atividade que hoje é de crescente importância ecológica são os catadores de lixo, os chamados recicladores de resíduos sólidos. E hoje temos lei para isso. Eles colaboram com as municipalidades para reciclar aquilo que nós jogamos fora. E hoje temos centenas de cooperativas para fazer exatamente isso. Bom, vamos falar um pouquinho da evolução da economia solidária. O que mudou de 2003 para cá, quando esse tema passou a ser uma política pública nacional? Ele já vinha crescendo no Brasil em função da grande crise que aconteceu nos anos 90 e com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária no Ministério do Trabalho, isso deu mais institucionalidade à economia solidária, tornou-a mais conhecida também. Deu mais impulso também? Deixou mais forte? Impulso, mais apoio. É, no momento, quando foi criada a Secretaria em 2003, a economia solidária estava em bom processo de crescimento em algumas regiões do país, principalmente no sul do Brasil, no nordeste muito fortemente, no sudeste menos no centro-oeste e no norte. Hoje está em toda parte do Brasil. Está em toda parte e há espaço para crescer? Há muito espaço, há muito espaço. Ainda pode crescer muito mais, mas ela já cresceu nesses últimos anos acentuadamente. Já estamos fazendo o mapeamento da economia solidária e o nosso alvo são 30 mil empreendimentos com provavelmente algo como 3 milhões de sócios ativos. A região mais forte é sudeste em relação, em função das metalúrgicas, é a parte sul-sudeste do país? Não, a parte mais forte, se a gente for comparar as regiões brasileiras, é o nordeste. Em segundo lugar, o sul. Em terceiro lugar, o sudeste. E por que será no nordeste? O que se explica aí? Eu diria que a pobreza é uma possível explicação. A nossa política tem sido feita de fomentar a economia solidária para resgatar as pessoas da pobreza. E aí os investimentos têm sido grandes, não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais. E como é que isso é feito na prática? De que forma que o governo incentiva a economia solidária hoje no país? Há várias formas. Talvez a mais importante é da formação. A qualificação, né? É. O fato é de que, como a senhora explicou no início da entrevista, é pouco usual um empreendimento inteiramente democrático em que todos... ninguém obedece porque ninguém manda e as pessoas cooperam e, dessa forma, trabalham juntos. E é preciso ser qualificação. Isso precisa ser ensinado. Isso é um ensinamento político. Como é que se pratica a democracia? Como é que se elege os que terão certas responsabilidades, as que terão que cumprir essas responsabilidades de acordo com as diretrizes que a maioria adotar? É uma mudança de conceito, de comportamento, né? Sim, profunda. Bom, em relação a outros países, o conceito de economia solidária também funciona lá fora? Ah, funciona. Funciona no mundo inteiro. Hoje é muito forte na América Latina. Alguns países, como o Equador e a Bolívia, colocaram na sua constituição que a economia deles é uma economia solidária e eles estão fomentando a economia solidária. Na verdade, Bolívia e Equador são dois países em que os descendentes dos povoadores originais, os indígenas, é muito grande. E esses povos indígenas já fazem economia solidária sem usar esse termo. São os valores tradicionais deles. E são comunidades democráticas em que as mulheres e os homens valem a mesma coisa, os jovens e os velhos. É assim. E dá para usar isso também nos países ricos, desenvolvidos? Não só dá, mas se usa, se usa muito. Na Europa, a Espanha, por exemplo, a Itália, a França, a Inglaterra. Hoje, no Canadá, há muita economia solidária, principalmente no Canadá francês, em Quebec, mas também no Canadá inglês. E está começando a surgir bastante nos Estados Unidos. Bom, voltando aqui para o Brasil, a criação da Secretaria, o senhor já disse que ajudou a melhorar, a impulsionar a economia solidária. Mas como é que vocês atuam na prática? Por exemplo, uma pessoa que está interessada em abrir um negócio, como é que ela deve fazer? O que ela tem que fazer? Tem que procurar aqui órgão? Como é que funciona isso? Se ela quiser diretamente o apoio nosso, ela teria que achar mais pessoas para trabalhar. Não é nunca uma coisa individual. É sempre uma associação. Não importa. Pode ser uma associação de duas pessoas, ou de 20, ou de 200. Tem um limite. O limite é a prática da própria democracia. Quando o empreendimento de economia solidária passa a ser pressionado pela demanda, a mais demanda do que eles podem produzir, ele tende a crescer. Agora, a partir de um certo limite, fica muito difícil praticar a democracia. Precisa ser praticado em assembleias em que todos os participantes tenham chance não só de ouvir, mas de falar. Com mais de mil pessoas já não é possível. Não é só bagunça. Simplesmente as pessoas não terão oportunidade porque podem fazer assembleia durante quatro, cinco, seis horas, mas não dia e noite, não é? Então, há um limite para, digamos, a prática da democracia dentro das cooperativas, que eu diria que é o limite em que as pessoas se conhecem diretamente, cara a cara, e têm, portanto, relações pessoais, desenvolvem confiança mútua e assim por diante. Bom, como é que funciona a economia solidária dentro do programa Brasil Sem Miséria? Nossa estratégia é trabalhar com comunidades de gente muito pobre. Quanto mais pobre, mais comunitários têm que ser, porque eles dependem enormemente da ajuda mútua. Eles se ajudam mutuamente. Mesmo na Cracolândia, que é uma forma extrema de pobreza e alienação, as pessoas costumam, sei lá, praticar seus vícios em companhia um do outro porque vão precisar que sejam ajudadas. Então, essa necessidade de ajuda mútua é, para nós, uma vantagem porque é melhor trabalhar com uma comunidade inteira, uma comunidade territorial que moram juntos, etc., para desenvolver atividades econômicas em economia solidária, do que tentar trabalhar com indivíduos ou mesmo famílias. Bom, as pessoas, as comunidades, elas têm conhecimento de que existe a economia solidária, né? Vocês têm alguma estratégia para poder estar divulgando isso? A estratégia é convênios com os governos municipais e os governos estaduais. Hoje, mais da metade dos governos estaduais têm superintendências ou análogos de economia solidária. Uma estratégia importante são os centros públicos de economia solidária, são geralmente municipais. Eles são geridos e administrados pela municipalidade e pela sociedade civil, pelos empreendimentos propriamente ditos. Esses centros públicos, a gente dá cursos, faz reuniões, exibe-se a produção para quem queira comprar, serve um pouco de mercado. Enfim, é um espaço muito importante, múltiplo, que permite difundir a economia solidária. Existe alguma ajuda financeira por parte dos municípios e estados para quem quer desenvolver a economia solidária? Sim. Nós, o governo federal, ajuda no início, quando há necessidade de reformar um prédio, comprar equipamentos, computadores, sei lá o que precisa, nós ajudamos. Por recursos públicos. Ok. Vocês estão satisfeitos com os números atuais? Vocês querem ampliar o número de pessoas que desenvolvem a economia solidária, né? Qual é o planejamento, qual é a meta? Não, nós temos hoje uma participação no Brasil Sem Miséria, que a meu ver é o maior programa do governo brasileiro. Eu diria de uma ousadia única. Eu não conheço nenhum país do mundo que se... teve, assim, a coragem de dizer, daqui a quatro anos não vai ter pobre de extrema no nosso país. E não é que nós vamos matá-los, nós vamos transformá-los em pessoas sem sofrer dessa pobreza. Isso está acontecendo. É um programa que a presidenta Dilma está levando a sério, com muita prioridade. Não há cortes, etc., para isso. E nós temos recursos, então, suficientes para trabalhar com todos os estados brasileiros que têm interesse em economia solidária e os municípios também. Já temos cerca de 200 convênios hoje. Bom, queria saber do senhor, para a gente encerrar, qual é o futuro da economia solidária? Isso falando aqui no nosso cenário, cenário nacional, e também no cenário mundial, né? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que o futuro é muito bom para a economia solidária e por uma razão fundamental. Hoje, a democracia é um valor internacional. Praticamente todas as nações, as 200 e tantas nações que formam as Nações Unidas, são democracias. Elegem-se os governos, têm oposição livre, têm liberdade de imprensa e tudo o que vai com a democracia. A economia solidária é praticamente levar essa democracia para dentro das atividades econômicas. Uma tendência que vem praticando. Eu acredito que há muito espaço de crescimento e de diversificação na economia solidária. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Foi um prazer entrevistá-lo. E até uma próxima. Muito agradeço a eu pela oportunidade e até a próxima. Mais uma vez, obrigada. Outras informações na página do Ministério do Trabalho. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho